Visão rapaziada, tô passando aqui no começo desse vídeo mano, pra pedir pra você se inscrever no canal, deixar o likezão caso ainda não for inscrito Tô botando a lata aqui tropa, tô botando a lata aqui em jogo parceiro O porquê eu não sei, só liguei o webcam aqui e gravei a introdução do vídeo, fechou? Rapaziada, deixa muito likezão nesse vídeo que tá brabo Se você ainda não acompanha minhas lives lá na buia, eu vou tá deixando o link aí na descrição Amanhã eu vou fazer um evento valendo pindidima jogando com vocês Para de chamar miserável Ah, tu vai me chamar de novo? Toma Mas me segue lá rapaziada, se inscreve no canal e nós estamos juntos Hoje eu só confio nos meus irmãos Deitado? Tio deitou De sete tela aí? Vem sete tela, dá kill pra mim? Tá aqui comigo, tá aqui, show em mim, show em mim Caralho Faz abrir, faz abrir O que é isso? Também não entendi, viado Eu fui me trancar o cara atravessou, viado Tropa do céu, já vi não deixar papar um kill Agora esse aqui foi... Não, não, o cara me deixou tipo um tiro Ah, eu me tranquei, eu me tranquei pra ele não matar Você acredita que ele trancou no caso do gelo, cara? Não acredito, acredito, acredito Eu clipei, aguentei, viado Alguém tem kitzinho, Pietro? Tô com zero Eu tenho, mas eu tô comprando uma moeda Tem uma moeda? Ah, tomando teu peitão Caralho Vai, dá o kick aí, ô vagabundo Eu te tava prendendo a iletiva? Não tenho moeda, cara Então vai o cacete Beleza, mano, sai do meu carro Caralho, eu comecei a iletiva Ai, o Elias sai do meu carro Tem já, o Elias? Não, tio Eu vou morrer aqui, tá ligado? Eu vou morrer aqui Eu não tenho kit, tio Só pra te avisar Deitei um, tu A pô, no caso O que é essa aí, Elias? Julia Lendo Eu vou saber quem é essa, mano O meu, eu nem sei quem é Julia O cara batendo coisa Sem despedalha Tá bom, ele vai ver Ai, ai, ai Ah, tio, morre Tá, tá da água Vai, você vai morrer mais logo Que eu já salvo Calma, então Já vai finalizar Tá finalizando Calma aí, ô Ah, vou ali fazer meu pigueto Vai finalizar não, vou salvar Tio lixo não me esclauva nunca Vai salvar, não? Não finaliza, pila Falta ali Vou até ir pra cima ali pra ele finalizar Desse de fone aí O meu estraguei O meu fone Ai, ô, seu bocado Que é obra Ô, o meu fone Ai, ai Mano, quem que vocês estão brigando aí? Que eu não tô Só vejo o Tio Nani tirando aqui Ih, fé, fé, fé Olha, o Tio Nani atira aí Os caras, só vejo os caras no chão Olha lá Parecendo arrastando o Rio de Janeiro Ai, gelo em mim, gelo em mim Vem ver, vem Pra onde? Só vem, só vem Faz gelo, Factor Factor Ah, vai tomar no Factor Mano, tinha moeda 1200 moedas no meu loot, baby Por que você não pega que vai salvar nós? Tem 2200 Lá em... Tem várias lojas Tem Pochinox Tem Mars Electro Vai ali no meu loot Ai, pra morrer, velho Então, mata ele Mata ele Ruxa nele Chaco Não tem o que fazer Ele vai ver o outro moeda Mata ele Não, tem moeda Tá direita, Gordo, sem fone Não, sem fone, sem visão Sem movimentação Não acredita Mas tem um poder, mano Oxi Que isso, Tio Nani? O cara me afundou O meu carro, a moto Qual que é a lógica do Free Fire isso aqui, velho? Morreu, vega Que um carro bate na moto e a moto ganha O que aconteceu, velho? Morreu, velho? Como é que morreu, velho? Só no jogo Eu bati numa moto e o cara... Eu afundei pra baixo do chão E caí lá no limão Esse aqui é nojento, esse bug, né? Vai tomar no... Ué, e eu tudo fazendo Falei, vou arrebentar o carro, né? Batida de carro com moto Tio, dá pra tu bater recorde Não, Cátia, não tem condição, não E aí, ô, apelo Tu falei que não é necessário? Que bug é esse, pô, pô, meu Deus do céu Vai ter um pancadão Se eu matar mais que 26 já é recorde Oi, o pior é que eu tava uns 320 por hora ali, no mínimo Falei, vou ligar, tá, motoca, né? Essa motoca aí, coitado, aquela fã da gente Com a badatea Nossa, o cara é tão bom motoca É o Renato Garcia e o Léo da Hornet pegando ali, ó É o Léo da Hornet vai ser... É o Léo da Hornet e o Renato Garcia, ó lá Quebra a morra todo Carol, é mais um que mata ele E o último 9, o último 9 acerta um tiro Agora pega na cara, ó, pega a visão Ué, caralho 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 O cara tá com vida extra aí Vida extra Eu falei pra você o dia que eu ia ser salvo, pô, eu sabia Pô, mas eu ia, pô, mas qual a chance de acontecer isso? De uma moto me afundar um carro? Não, é, de uma moto grana um carro, né, bê? Concordo contigo É, eu concordo com esse aí, pô, mas eu sabia que eu ia ser salvo, pô Mano, eu tava muito Jefão, oi, cê matou o jefão, tio Nain Pô, o cara tá com 23 mil, esse lixo, pô Ó, meu tio Nain tá com 23 mil, esse nojento, pô Ô, tio Nain, vou ir, vou, vou É, é, é tudo dos caras que ele chamou do fluxo pra deixar ele batar Não, vai Não, brô, ai Não, ele tá cheatado, pô É, não, não nem pra passar o... Ô, tio Nain matou o trator, pia Ô, gordão, esse o cara tá, esse o cara tá vendendo esse jefão Fala, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, eita É o vai pé, já, é o vai pé Ô, tio, ô, gordão, esse o cara tá vendendo esse jefão, eu quero, pia Ô, tio Nain, eu já vou até mandar mensagem pro cara aqui Eu vou falar que eu vou pegar o trator Eu vou querer esse jefão, tia, homem, tá bambu Tá bambu mesmo, pia Minha nossa senhora Eu acho que é melhor que deixar ele vir, tio Tá pegando, pia Tá grudando, pia, grudou Tá grudando esse jefão, pia Tá grudando esse jefão, pia Caralho, pra logo isso, tua mãe Troca uma cerveja pela sense pra lá que ninguém bebe, homem Mais dois, tio, mais dois é recorde É, recorde, tá aí o recorde, ó Que é o recorde, pia, tá aí o recorde, pia Pô, 26 Não, recorde dessa temporada, né, pia Não, fanáticos on fire agora, tio Nave, sai no recorde Mano, quem será de nós que tem um recorde de fio na ranqueada? Quem fez a foto? Tio Nave agora, 27 aí, ó Não, ele vai fazer mais Eu já matei mais que 27, já Eu matei 33, pela vez com o pote, pia 27, 28 Tem o maior número de fio na ranqueada aí Vamos fazer uma aposta aí, aumenta o problema O cara matou Mano, o moleque matou 30 cara, velho Já bompeado o recorde, ó Você tem 29 kills, chat X1 Caralho, qual a chance de Lutinine perder esse X1? Não perde, o cara matou 29 Se ele perder, ele é um bote Se você perder, você é um lixo, ó Se você perder, você não perde Ai, você foda, já matou 30 Ah, mano 30 kills, velho Tá matou 30, velho Tô mais pra astro desse momento Mesmo sem os flashes Cês olham pra mim Fazendo história em cada linha Eu não prevejo o tempo Mas já sei meu fim Tudo girando Em torno do trono Minha felicidade baseia em Jim Nosso orgulho ainda nos mata Nem me conheço, não confio em mim